Você é cobaia, pra quando você fizer seus planos Quando for beijando alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Quando for beijando alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia, aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia, aceita esse emprego de cobaia Jéssica, baby Headshot Bora, salvaneiro, Paulo Cliff Pega sua toalha, pra quando você sair do banho Você é cobaia, pra quando você fizer seus planos Quando for beijando alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim E quando for beijando alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia, aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia, aceita esse emprego de cobaia Você é Jéssica, baby Segura o shot Aí sim, aceita esse beijo de cobaia, não é não, vovô? Aceitar esse beijo de cobaia? Tu quer ser a cobaia? Eu não Quer não? A cobaia não Quer não? É cobaia aquela pessoa que aceita os beijos, né? Aceita beijo Aceita beijo? É A beijo, cobaia de beijo é bom Não, não, fazer o teste, né? Beijar, não te beijar água, hein? Testar esse beijo em mim, olha aí Não tá bom? Eita Hoje a gente consegue abrir a outra música também Enquanto o pessoal não chega aí, né? Não consegue abrir enquanto ele não chega aí Mas também quando chegar, porque hoje tem, ó O programa ao vivo é assim, gente Tá? Quando não tá na hora certa, tá atrasado É, é difícil, né? É difícil Ainda mais aqui em São Paulo, o problema de condução aqui é terrível Hoje é E tá triste mesmo, amigo Tá triste Tá horrível o transo Quer mandar um beijo mais uma vez pra todos que me acompanham Tá? Toritama Ah, beijo pra vocês de Toritama, tá, gente? Toritama Toritama onde é? Que é Pernambuco Pernambuco? Isso Eu vou conhecer Eu vou conhecer Toritama ainda Diz que é perto de Perto de Caruaru É Eu vou lá conhecer Qualquer hora dessa, com certeza eu vou lá conhecer Vamos lá Uma hora eu vou chegar lá Vou conhecer todo mundo Agora, também Rio Grande do Sul Santa Catarina, né? Com certeza Todo esse sul do Brasil As pessoas maravilhosas que acompanham a gente E gostam muito do nosso trabalho Acompanham sempre a gente Pra onde a gente manda E eles tão alangeando a gente É verdade Sempre mando um beijo pra você Um beijo pro vovô Um abraço lá pro vovô Tá, gente? Eu sempre esqueço de falar, tá? Agora tô dando recado Aproveitar o embalo, então Aproveitar o embalo, já vou falar, tá? Às vezes eu esqueço de mandar o recado pro vovô De falar que vocês mandaram, vai? Olha, eu acho que a música já já sai Já já sai? Já já sai? Já ela sai? A hora que eu tiver vontade, ela sai É só quando ela tá com vontade hoje É mesmo Hoje ela, só quando ela quiser É, hoje é Hoje não é nós que manda, é ela É ela que manda, vamos lá É ela que manda É isso aí Saiu? Aí Sai, tá vendo? Tá saindo aí Muita vez a gente é Tentando acertar E acaba machucando o coração De quem a gente ama Partir demais Para voltar atrás Não se chora o leite Que derrama E isso aconteceu comigo Machucando o coração Machucando o coração De quem tanto me amou Tarde demais Para voltar atrás Não se chora o leite Que já derramou Vou pedir perdão Tentei explicar Ela não quis me ouvir Não quis me perdoar Já pedi perdão Tentei explicar Ela não quis saber Me mandou embora E falou pra mim Vai embora e chora Não te quero mais Mesmo que implora O que fez comigo Vai pagar agora Música Música De Luciano Silva Em ritmo de pagode Sucesso Amaral TV A qualidade que você vê Já pedi perdão Já pedi perdão Tentei explicar Ela não quis me ouvir Não quis me perdoar Já pedi perdão Já pedi perdão Já pedi perdão Tentei explicar Ela não quis saber Me mandou embora E falou pra mim Vai embora e chora Vai embora e chora Vai embora e chora Não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais Mesmo que implora O que fez com você O que fez com você Vai pagar Vai pagar Música de Luciano Silva, em ritmo de pagode romântico. Está no ar mais um programa com índice de qualidade Amaral TV online. Está vendo a música vovô, não te quero mais, está vendo, nem mesmo que implore. Essa música de quem é mesmo? Quem está cantando, hein? Luciano. 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 É um cantor que está para vir aqui. É, né? É, de Santa Catarina. Está para ele vir para cá. Ah, legal. Deixa o Vicente passar de pegar outra música. E ele vem, com certeza. O cantor chegou. Chegou? Chegou. Então vamos fazer o seguinte. Vamos passar mais uma que tem aí? Não tem mais nenhuma aqui agora. Vamos ver se a gente chama ele lá. Com certeza. E já começa a montar aí. Com certeza. Né? É, com certeza. Só para a primeira da cantora que passou agora há pouco. A primeira. Pode ser? Da minha amiga. Não é não? Não é chavezinho. Um beijo a todos, tá bom? Foi um prazer. É enorme falar com vocês. Quando eu não estou no ar, eu sinto saudade de vocês. Tá bom? Quando eu estou aqui, eu sinto feliz com vocês. Por isso que a hora passa rápido demais. Tá bom? Caetano, obrigado, tá? Pelo a tua presença na semana passada. Obrigado mesmo. E teu carinho, tá bom? Chave, obrigado também por ter participado também. Foi um prazer enorme. Tá? Gente, brigadão mesmo pelo carinho e o amor de vocês. Essa semana, eu estava falando com um cantor. Ele falou que está para vir para cá. E eu estou aguardando ele aqui. Está no ponto, pô? Solta aí, peraí. Olha o chote. Isso. Jessica, baby. Você tem um emprego pra mim. Olha aí, qualquer coisa aqui. Que me mantenha perto de você. Posso fazer. Dá pra ver no cabelo. Vigir o seu som, sei lá. Dá pra o seu beijo. Pra ver se a barba vai me amanhar. Eu posso ir buscar o seu olhar. Nem precisa pagar. Pega sua toalha. Pra quando você sair do banho. Posso ir lá com a baia. Pra quando você fizer seus planos. Quando for beijando alguém. Testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem. Testa esse amor em mim. Quando for beijando alguém. Testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem. Testa esse amor em mim. Me prenda, me abraça e não saia. Aceita esse emprego de cobaia. Me prenda, me abraça e não saia. Aceita esse emprego de cobaia. Pega sua toalha. Jéssica, baby. Headshot. Bora, servoneiro. Mauro clífero. Pega sua toalha. Pra quando você sair do banho. Posso ir lá com a baia. Pra quando você fizer seus planos. Quando for beijando alguém. Testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem. Testa esse amor em mim. E quando for beijando alguém. Testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem. Testa esse amor em mim. Me prenda, me abraça e não saia. Aceita esse emprego de cobaia. Me prenda, me abraça e não saia. Aceita esse emprego de cobaia. Seja Jéssica, baby. Segura o short. Olha o short. Jéssica, baby. Você tem um emprego pra mim. Olha aí. Qualquer coisa aqui. Que me mantenha perto de você. Posso fazer. Dá praia no cabelo. Vigio seu som, sei lá. Dá pra o seu beijo. Pra ver se a barba vai me amanhar. Eu posso ir buscar o seu olhar. Nem precisa pagar. Pega sua toalha. Pra quando você sair do banho. Você irá com a baia. Pra quando você fizer seus planos. Me prenda, me abraça e não saia. Aceita esse emprego de cobaia. Aceita esse emprego de cobaia. Me prenda, me abraça e não saia. Aceita esse emprego de cobaia. Você irá com a baia. Jéssica, baby. Headshot. Bora, servaneiro. Paulo Cliff. Pega sua toalha. Pega sua toalha. Pra quando você sair do banho. Você irá com a baia. Pra quando você fizer seus planos. Quando for beijando alguém. Testa esse beijo em mim. Antes de amar, meu bem. Testa esse amor em mim. E quando for beijando alguém. Testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia, aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia, aceita esse emprego de cobaia Seja Jéssica, baby Segura o shot Outra coisa boa, aceita esse beijo de cobaia A banda chegou, o cantor chegou Tava com saudade deles, mas chegaram Demoraram um pouquinho, mas chegou Esse é o transo, é normal Rodrigo Silva, forró, agita corações Forró, agita corações A gente vai testar aqui, pra ver como é que tá Vamos testar? Ah, pode vir, meu amor Tá lá com o vovô, tá? O seu tá funcionando? Ei, ei, são dois, ah Aí Ei, são dois Forró, agita corações Aqui é assim, gente, já chegando e já começando Tá aqui, ao vivo Quando é eu, é os cantores Quando é os cantores, sou eu É o transo, é normal O teclado tá funcionando já Gente, queria mandar um abraço mais uma vez Tava a todos que me acompanham no Facebook No Youtube, tá bom, gente? Agora você viu o vovô Apareceu o vovô Mesmo na correria, mas apareceu Tanto me cobraam Dá mais um toquinho Opa Agora tá bom Não tá outro, não tá? Dá pra rebolar um pouquinho Tá ótimo aí? Tá ótimo? O som tá aí, vovô, bom também? Tá saindo bom aí? Agora eu ver Vamos lá, né? Boa noite, Mery Silva, tudo bom? Oxe, prazer, meu Tava com saudade de vocês já Você tá bem? Boa noite, Meli Você, minha precisa Tudo bem, meu anjo Tudo bem com você Tava com saudade de vocês Mas acompanho vocês, tá? Não tô presente muito com vocês Mas eu acompanho vocês no Facebook, no Youtube Só eu vendo, vou curtindo vocês aí Toda morena da praia Fui pra praia Toda morena queimadinha do sol Rapaz, nem fala Quatro dias abençoado Fui relaxar um pouquinho, né? Tá certo Merece também, né? Só trabalhar, trabalhar Uma hora tem que curtir E hoje esse frio danado em São Paulo Menina, hoje tá frio, né? Hoje tá demais Na hora de sair, os pés me congelou Falei, vixi, é hoje Mas como tem hoje Essa banda maravilhosa Então a gente esquenta, né? Tava com saudade de vocês Vamos cantar pra nós? Bora cantar Vamos cantar? Prazer imenso estar com vocês Prazer é meu, meu amor Prazer é nosso Prazer é meu Faz tempo que vocês não veem, né? Aqui, no meu programa Eu insistindo, insistindo Chamando Era pra vir outra vez Não deu É, não teve como pra vir Eu acho que Pobrimir de saúde Tava dó dói Tava dói Sempre 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 acontece alguma coisa Mas é um prazer Foi o primeiro programa que nós vemos, né? Fernanda Ribeiro Foi O primeiro programa que você veio Foi o meu programa Mere Silva e Amaralto TV Eu ainda tenho um link guardado até hoje Semana eu voltei Eu curti ele Compartilhar Abriu as portas E agora estamos aqui quase Todo dia no Amaralto TV Com certeza Hoje é um prazer enorme Vamos cantar? Vamos cantar então É da heitoria de vocês mesmo? Não, não Mas a gente vai fazer um forrozão É pra esquentar esse frio Pra esquentar esse frio Porque senão, né? E as crianças Tá ótimas, tá tudo bem? Tá bem Graças a Deus Muitos show Muitos Graças a Deus Tá indo, né? Graças a Deus Graças a Deus Vamos cantar pra nós? Bora, Rodrigo Silva Solta, Rodrigo Joga, 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 joga assim Raparino, rapar impressione Desimentados tchau, raparino A minha fama agora aumenta Tô conhecido como um filho no doutor A minha vida é só séria, noite e dia no meio da putaria Rodrigo Silva estourou, andar com mais só, stop do meu lado Aonde eu chego, aonde eu chego tem amor Foi o meu pai e me fez assim, desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai e me fez assim, desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho do doutor E me fez assim, desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai e me fez assim, desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho do doutor A minha vida é só séria, noite e dia no meio da putaria Rodrigo Silva estourou, andar com mais só, stop do meu lado Aonde eu chego, aonde eu chego tem amor Foi o meu pai e me fez assim, desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai e me fez assim, desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho do doutor Rodrigo Silva, porrozão é sem decoração Se bora E a Maral TV Programa Melhor e Silva Obrigado pelo espaço aí, Melhor e Silva Rodrigo Silva Eita, bom demais Eu tava com saudade tão grande de ouvir vocês Que essa semana, a semana passada eu vi um show de vocês no Facebook Quase que eu ia parar lá Vi você falando, você falando do show Tava com você com a gente da Sarina Eu falei, mas que pena que é longe Um pouquinho longe, né Mas se, qualquer hora pode mostrar, tá convidada Até que vocês me convidam, né, pra ir lá Daqui a hora dessa eu vou E vai me levar Porque me levou pra passar quatro dias na praia, né E vai me levar pra ver o show de vocês, ó Aí, aí, aí Né, Théo? Théo, não é? Vai me levar, ó Tá combinado Tá certo Quando você faz um show por perto, aí você avisa Aí eu vou lá, assim Ver vocês no show, tá bom? Será um prazer O prazer vai ser meu, tá, acompanhar vocês Tá bom? Vamos cantar mais uma? Bora, Rodrigo Silva, mais uma Você vem pra cantar, né Não pra conversar, então tu vai cantar Então vamos cantar Já que atrasou Então agora vai cantar pra nós, né Sim Vamos, mais uma? Gente, beijo pra vocês do meu Facebook, do Youtube, tá bom, gente? Vamos ver mais? Rodrigo Silva Bora, Rodrigo Silva Bora assim, assim Vem a Maratv Rodrigo Silva, a gente do coração Mata a saudade, chama o vovô Como é doce o beijo Quando vem da sua boca E dá uma vontade De levar você comigo E como é doce o beijo Quando vem da sua boca E dá uma vontade De levar você comigo Na verdade Isso nunca aconteceu É o mundo novo Que me apareceu Ai, nem sabia Isso existia O amor tão lindo Só você Cuida de quem Vem, vizinha Amas e mães Dentro de mim Dentro de mim Você Só você Como é doce o beijo Quando vem da sua boca Como é doce o beijo Dá uma vontade Se levar você comigo Como é doce o beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade Se levar você comigo Bora com o Rosão Bora vovô Dani Silva Bora, Rodrigo Silva Fernando Ribeiro Simona Rodrigo Silva Eita, Belê Tinha de ser Quando o Rodrigo Silva chega Pronto Tem de abalar, esquentar Agora tá esquentando mais um pouco Agora tá esquentando Olha, você fez Você fizeram cantar hoje uma música Quando o programa começou Coisa aí pra mim Por favor Antes de vocês chegarem Quando você mandou Uma mensagem que tava no trânsito Quando eu entrei no vivo Eu tenho que cantar uma música Você acredita nisso? Tu vai cantar? Eu cantei Olha Eu queria ver Só você e me fazer isso comigo Só você Quando é você É o É o O O Quem foi o vovô mais Foi o Que fez eu cantar Teve mais cantor que fez O Caetano Fez eu cantar O simpático do forró Fizeram cantar Uma música de Leonardo Liga lá em casa Não sei se você Sabe ela Fez eu cantar essa música Mas uma música Eu queria que teu esposo Cantasse pra você É uma música que você Cantou uma vez Em um show que eu fui Primeira vez que eu te conheci Lá no forró do Bulá Acho que eu conheci vocês Sim Você se lembra Ai E agora Rodrigo Não lembro Tu lembra aí agora Caramba Eu tava ouvindo ela hoje E agora passou Percebido Tá no CD de vocês A imagem Tá dizendo alguma coisa A imagem lá Tá dizendo alguma coisa Com certeza A imagem A imagem tá falando alguma coisa A imagem Dá pra perceber Aqui atrás Tá vendo É festa É festa É o viodo Olha os fogos Olha os fogos Na festa Era um dia como hoje Foi aniversário Da Fernanda Oi Hoje é aniversário Da Fernanda Ribeiro Essa pessoa maravilhosa Obrigada meu amor Super cantora Não foi minha esposa não Mas Olha ela lembrou E até eu tinha esquecido É É um prazer ter você No dia do teu aniversário Que Deus te dê Tudo em dobro Que você continue Nessa pessoa linda Maravilhosa que você é Simpática Brincando Desde o dia que eu te conheci Que a gente pegou amizade Não é amizade de apresentadora Com cantora não É amizade como irmã mesmo Que eu tenho você como irmã Tenho vocês como irmã Como peguei amor também Aos filhos de vocês Que é uma coisa mais linda Que eu vi Você mandou pra mim as fotos Tá E é um prazer ter você hoje aqui Ah eu tô feliz demais Obrigado pelo convite Obrigado pelo carinho Tô muito feliz O carinho é todo meu meu amor Hoje quem tá feliz é eu Hoje quem ganhou o presente Não foi você Foi eu Ter vocês hoje aqui Olha a vovô Hoje eu vim comemorar aqui Que maravilha Tô feliz demais Não vamos No finalzinho a gente vira Agora é com você Vamos cantar os prêmios pra ela agora Parabéns pra ela Parabéns Feliz aniversário meu amor Obrigada Muitos anos de vida Que essa data se repita Por muitos muitos anos Amém se Deus quiser Continue sempre e sempre Essa pessoa que você é Essa mãe Essa guerreira Essa pessoa que você é maravilhosa Que Essa data se repita Não vale chorar Por muitos muitos anos E Esse super talento você é Continue sempre assim Essa humildade que você é Feliz aniversário Muitos anos de vida Canta parabéns pra ela Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidade Muitos anos de vida E parabéns pra você Muitos anos de vida A Fernanda hoje faz ano Mas que sorte em dela Cada ano que passa Ela fica mais bela Ela fica mais bela E cada ano que passa Ela fica mais bela E pra Fernanda Tudo Como é que é É pique É pique É pique É pique É hora É hora É hora É hora É hora A Fernanda Ribeiro Feliz aniversário Tudo bom pra você Amor Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Tudo bom Que Deus te proteja Tá bom minha linda Deus te proteja Continuindo essa pessoa linda Por dentro e por fora Que você é Amém Muito obrigada Vamos cantar Pra nós Que ela tava quase chorando E a gente não quer ver ela chorando Agora não Só pro final Do programa Tá bom Vamos cantar Ver ela dançando Matar essa saudade Que a gente tava dela Eita Matou uma coisa bem Hoje é com o Rodrigo Vamos cantar uma Que ela gosta De cantar no show Então ela gosta muito De cantar essa música Vou tocar pra ela Então canta aí pra nós Desde já Manda agora um abraço Regiane Pison Aquele abraço Regiane Pison Ela tá em tão Dito e Dali Vendo Vamos cantar Rodrigo Eu queria ser um anjo Se daria um par de estrelas O que tenho é o meu amor Eu só sei sonhar consigo Aceitando os meus regressos Tenho medo Tenho medo de perdê-la Se amou Eu peço Aonde estão seus olhos Aonde estão seus lábios E não chegaram ao fim Eu voltaria Eu voltaria Eu voltaria Da onde se descei Não queria que sorasse Sorei Queria que me perdoasse Não me perdoei Não me perdoe Obrigado Obrigo Silva Obrigado Silva Obrigado pelo carinho Deus abençoe A nós Meu amor E a galera que tá assistindo aí Um beijo Cada um de vocês Eu queria ser um anjo E não basta apenas o que sou Se daria um par de estrelas O que tenho é o meu amor Eu só sei sonhar consigo Aceitando os meus regressos Tenho medo de perdê-la Se amou Eu peço Aonde estão seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão seus lábios E não chegaram ao fim Eu voltaria Da onde se descei Não queria que sorasse Sorei Queria que me perdoasse Não me perdoasse Não me perdoe 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 E hoje foi bom, né, porque tudo romântico Desde o começo do programa, as músicas que veio no começo Antes de você chegar foi romântica também Você vai ver depois, eu te mando Parece que tá um friozinho, né Agora aceitar eu cantando, ninguém merece no seu aniversário, né Maravilha, é um prazer Você vai ver depois Não, eu gosto muito, sim Vamos mais uma Bora mais uma, Rodrigo Silva Vamos mais uma Rodrigo Silva Porra, agita coração Assim, assim, assim Eita, bom demais, Rodrigo Silva Rodrigo Silva, vamos cantar aquela outra mais apaixonada Vamos cantar mais uma apaixonada aí, que hoje Vamos se apaixonar Essa é uma velha história de uma flor e um bezafão Que conheceram o amor Uma noite, um criazinho, um todo As horas caídas no céu A exceção que não tem Aproveita seu bezafão E ele lhe apresenta o amor E descumprimeu uma fase Ele é como a vida do César Bora, Rodrigo Silva Começa todo o seu amor e todo o seu calor Ai, que saudades e um bezafão Que me beijou depois De 11 anos e mais De 11 anos e mais Saudades e um bezafão De 11 anos e um amor Se eu conheço também Quando eu me abraço Essa é uma velha história de uma flor e um desacor E conheceram o amor, uma noite e brilhaziam o que for As sonhas caídas do sol, a exceção que eu tenho Daqui a pouco é a surpresa flor, e eles não apresentam o amor E diz que o frio é uma fase, ele é a flor mais linda do Zezinho E se guarda o seu galo, se eu comece todo o seu amor E todo o seu galor Ai, eu fiz saudades e um beijo, amor E me beijou depois do amor Feliz e demais, feliz e demais Saudades e um beijo, amor E me beijou depois do amor Você reconheceu comigo E me beijou depois do amor Sorri E aqui na coraçãozinho apaixonado Forrozão assim na coração Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Esse papo sobre mim não tem fundamento, não vê se dá um tempo, vem recomeçar. Oh, as minhas fantasias, quero te amar e fazer feliz ao meu lado. Oh, só tenho você, meu amor. Não dá pra perceber, meu amor sempre será só eu. Será que não entender que eu te amo e nunca vou te esquecer? O que você tinha essas coisas? Você me falou, não acredita, você me escata só. Esse papo sobre mim não tem fundamento, é se dá um tempo, vem recomeçar. Não dá pra perceber, meu amor sempre será só eu. Será que não entender que eu te amo e nunca vou te esquecer? Não dá pra perceber, meu amor sempre será só eu. Será que não entender que eu te amo e nunca vou te esquecer? Meu amor sempre será só eu. Meu amor sempre será só eu. Será que não entender que eu te amo e nunca vou te esquecer? Você sim. Você sim. Você sim. Vamos rastrar a cena do coração. Ei, Tamara Silva! Ei! 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 Ui, eu lembro, eu lembro. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Legal. Parabéns, parabéns para você. Muitos e muitos anos de vida. Que Deus dê você paz, amor, vida, saúde e alegria junto ao seu esposo, aos seus filhos e toda a sua família. Parabéns para você. Muito obrigada. Deus abençoe cada um de vocês também. Parabéns, meu amor. Tudo de bom para você. Que Deus te proteja. Seja uma noite linda, maravilhosa. Amém, se Deus quiser. E amanhã você conversa amanhã. Com certeza, gente. Muito obrigada. Quero agradecer ao meu Facebook, ao meu YouTube. Quero agradecer também ao vovô pelo espaço. Obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser voltar de volta aqui. E conto com a presença de vocês novamente, tá? Dessa vez vai chegar mais cedo. Mais cedo para nós curtir bastante. Muito obrigada, amor. Obrigado. Obrigado pelo convite, Meryl Silva. Obrigado por convite, viu? Obrigada pela tua presença. Imagina, o prazer é nosso. O prazer é todo meu. Você, meu amor. Dá um prazer para também ter você aqui. Tá bom? Sempre. Obrigado, gente. Muito obrigada pelo espaço. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado, Meryl Silva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.